Olá, interrompemos a programação para transmitir ao vivo de Brasília a divulgação da lista de contemplados pelo Bolsa Atleta. O programa que destina recursos a atletas de alto rendimento terá em 2013 recorde de beneficiados. Acompanhe o anúncio do ministro do esporte, Aldo Rebelo. E um atleta, ou para-atleta, para compor a nossa mesa. O senhor pode... O senhor que está com a lista. A Chilene Coelho. Para ilustrar a nossa mesa, com a sua presença. Chilene é atleta paraolímpica, do atletismo. Muito obrigado pela presença. E o Antônio Delfino. Por favor. Bom dia, mais uma vez. Senhoras e senhores, a nossa reunião tem por finalidade apresentar a lista dos 4.992 esportistas das modalidades olímpicas e paralímpicas beneficiadas e beneficiadas com o programa Bolsa Atleta. O programa completa oito anos de existência. Nós temos mais de 18 mil bolsas distribuídas, atletas de alto rendimento. Na primeira lista de 2013, divulgada nesta sexta-feira, o benefício conta com o recorde de atletas atendidos. São 4.992 em 55 modalidades que pertencem aos programas olímpico e paralímpico. O número representa um aumento de 17,7% em relação aos contemplados de 2012. Neste ano, o Ministério do Esporte concederá aos atletas duas bolsas. Uma referente aos resultados conquistados em competições de 2011 e outra relativa ao resultado de 2012. O secretário Ricardo Leise apresentará os números e os detalhes dessa ação do poder público A concessão da Bolsa é parte da política do governo e do Estado brasileiro de valorização da prática do esporte e da atividade física. Se dirige principalmente a atletas de alto rendimento, atletas olímpicos e paralímpicos. O Brasil se avizinha do grande acontecimento de 2016, que é acolher pela primeira vez na América do Sul os Jogos Olímpicos e os Jogos Paralímpicos. Além do Bolsa Atleta dirigido para as modalidades olímpicos e paralímpicos, teremos também, até março, o anúncio das bolsas destinadas aos esportes não olímpicos e não paralímpicos, que também é parte da política do governo, e também a Bolsa Medaia, também conhecida como Bolsa Pódio, que tem como objetivo a preparação de atletas para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016. Nos últimos Jogos Paralímpicos, o Brasil alcançou a sétima posição em Londres, depois de ter alcançado a nona em Pequim. O nosso objetivo é elevar o Brasil à quinta posição nos Jogos Paralímpicos do Rio de Janeiro, de 2016, e tentar colocar o Brasil também entre os dez primeiros colocados dos Jogos Olímpicos de 2016. A distribuição da Bolsa se dá através de critérios estabelecidos pelo governo federal, via o Ministério do Esporte, as confederações olímpicas e paralímpicas, e as demais confederações, com o Comitê Olímpico Brasileiro e o Comitê Paralímpico, e tem como referência principal o mérito, ou seja, o desempenho das atletas e dos atletas. Nós temos entre as categorias de contemplados, a categoria estudantil, para atletas que frequentam o nível superior, o ensino fundamental e o ensino médio. Aqui, nessa lista, nós temos 211 contemplados, atletas de base, que são atletas que não estão na categoria estudantil, atleta nacional, que mede o desempenho dos atletas e das atletas em competições nacionais, o internacional, que seleciona os atletas com base nos índices alcançados em competições internacionais, e os atletas contemplados com índices olímpicos e paralímpicos. Esse é o esboço fundamental usado para a distribuição das bolsas. Pela primeira vez, também, nós teremos atletas contemplados de todas as 26 unidades federativas estaduais, e mais o Distrito Federal. Na última vez, nós não tínhamos atletas do Acre. Agora, nós passamos a ter 10 atletas da nossa remota fronteira com a Bolívia e o Peru, também contemplados por essa ação do Ministério do Esporte e do governo. Isso significa para nós a nacionalização desse programa ao alcançar atletas de todo o Brasil, de todas as unidades da federação. significa também a plena integração das atletas e dos atletas brasileiros a um benefício que pode elevar e integrar todo o nosso território, todas as nossas regiões, a prática do esporte de alto rendimento. Esse também é um registro que eu destaco, porque a nacionalização dos Jogos Olímpicos é também um objetivo do governo. Ou seja, só há sentido em o Brasil acolher um grande evento, como os Jogos Olímpicos e Paralímpicos, se esses eventos gerarem também benefícios para todo o país. O Brasil é um país muito bonito, muito bom, fantástico o nosso país, o nosso povo, nossas atletas e nossos atletas, mas o Brasil também é um país muito desequilibrado e muito desigual. E a política do Estado brasileiro, a política do governo, tem também como meta enfrentar essas desigualdades, reduzir essas desigualdades, combater as desigualdades, que não são apenas desigualdades sociais, são também desigualdades regionais. E, muitas vezes, as desigualdades regionais reproduzem também as desigualdades de oportunidade. nem sempre a capacidade, o talento da atleta ou do atleta são os únicos elementos a decidir o seu futuro. Muitas vezes, se ele está em um estado com maiores possibilidades e meios, ele tem mais chance do que quando ele vive em um estado mais pobre, com maior deficiência de equipamentos esportivos, de recursos, a sua possibilidade de participar em circuitos nacionais e internacionais, de competições, nem sempre é possível, dependendo do estado em que ele reside. Então, essa também é a nossa preocupação. Nós usamos, até hoje, o corte de idade em 14 anos. Mas, há, em algumas modalidades, casos em que atletas se destacam em idade inferior aos 14 anos. Um caso clássico é o caso da ginástica. em suas mais diversas modalidades. Mas nós não pudemos ainda conceder bolsa para atletas abaixo de 14 anos, porque não tivemos ainda o entendimento com o CONANDA, com o Conselho Nacional do Direito à Criança e do Adolescente. Nós vamos discutir isso com o CONANDA, porque essa limitação também estabelece uma desigualdade. Ou seja, uma menina de 12 anos que pratica ginástica, de classe média ou rica, ela pode receber uma mesada do pai ou da mãe. Uma menina pobre da periferia de Brasília ou de São Paulo não pode receber uma ajuda do governo para praticar esporte. eu acho que essa limitação o CONANDA vai ter que reexaminar, porque isso reproduz uma desigualdade na sociedade brasileira e limita a ação da política pública de proteção da criança atleta e do adolescente atleta e limita também a possibilidade por limitações financeiras da família dessa criança poder treinar, ter o dinheiro da passagem, do lanche, do equipamento para desenvolver a sua prática esportiva. Mas isso é um entendimento, nós já tentamos uma vez modificar isso em uma determinada medida provisória, mas não tivemos entendimento com o CONANDA, mas vamos insistir porque queremos remover essa limitação a uma desigualdade importante no acesso à prática do esporte. Dito isso, passo a palavra ao secretário Ricardo Leisa para que faça a explanação técnica detalhada da nossa iniciativa. Bom dia e muito obrigado. Obrigado, ministro. Bom dia a todos. Este ano é o primeiro, nós estamos fazendo este ano o primeiro dos cinco anúncios que devemos fazer do programa Bolsa Atleta. Este é um ano especial para o programa. Nós temos a maior quantidade de recursos da história do Bolsa neste ano porque nós temos o lançamento de uma categoria nova do Bolsa Pódio dentro do programa Brasil Medalha que será anunciado no próximo mês e nós temos o pagamento de duas Bolsas referentes a dois resultados esportivos. O Bolsa Atleta é sempre baseado no resultado esportivo de um ano. Este Bolsa Atleta que nós estamos anunciando é referente aos resultados esportivos de 2011 e nós estamos abrindo no final de março a inscrição para o resultado esportivo de 2012 de forma a aproximar a concessão do benefício da consecução do resultado esportivo. É uma medida importante porque muitas vezes os atletas conseguem naquele ano entrar no programa os índices para entrar no programa e tinham que esperar um ano para serem contemplados. Então, a partir deste ano nós vamos encurtar essa diferença e provavelmente o atleta em torno de seis meses do final do ano vai poder já estar recebendo a sua bolsa e vamos sempre continuar trabalhando para que esses prazos sejam os menores possíveis. Então, nós estamos anunciando agora o resultado esportivo para as modalidades olímpicas e paraolímpicas desde 2011. Vamos, semana que vem, abrir inscrição para as modalidades ditas não olímpicas e não paraolímpicas de 2011. Na sequência, vamos anunciar o Bolsa pódio e depois a inscrição da Bolsa Olímpica e paraolímpica do resultado esportivo de 2012 e depois a inscrição para o Bolsa das modalidades não olímpicas e não paraolímpicas resultado de 2012. Então, nós vamos ter cinco grandes anúncios este ano, vai ser um ano especial para o esporte e para o atleta brasileiro neste 2013 já no sentido da consecução dos nossos objetivos em 2016 no Rio de Janeiro e da construção de uma base de um legado esportivo dos Jogos Olímpicos muito sólida que nós imaginamos que vai construir a história do resultado esportivo do Brasil em 2020 e em 2024. Porque a nossa intenção é ter o melhor desempenho esportivo da história do Brasil em 2016 mas que isso não seja um voo de galinha mas isso continue para 2020 para 2024 e assim por diante e o Bolsa ao abranger essas categorias estudantis de base o próprio Bolsa na categoria nacional vai dando a condição para que essas gerações de atletas se desenvolvam e possam chegar às edições de Jogos Olímpicos e Jogos Paralímpicos. Importante também que realcemos o grande crescimento nessa modalidade Olímpica e Paralímpica que nós temos de mais de 50% a partir de 2011. Em 2011 nós tivemos 3.221 atletas na categoria Olímpica e Paralímpica conseguimos aumentar esse número para 4.243 em 2012 e agora estamos atingindo 4.992 ou seja o ministério está conseguindo chegar a praticamente todos os atletas que tem direito ao Bolsa nessas categorias isso é fruto de uma orientação do ministro Aldo Rebelo de que o ministério tem uma posição ativa na busca desses atletas então hoje o ministério do esporte não aguarda a inscrição dos atletas mas nós fazemos um trabalho de procurar todos os atletas que tem direito para que se inscrevam para que cumpram os prazos e oferecemos todo o suporte para que eles possam preencher todos os documentos e possam fazer é isso que está por detrás desse crescimento e também dessa grande conquista que tivemos esse ano também seguindo a orientação mais geral do governo a preocupação da presidenta Dilma Rousseff e do ministro Aldo Rebelo que é da abrangência nacional dos jogos então insistimos muito conversamos muito com o Acre para que os atletas acreanos também pudessem ser contemplados e conseguimos então esse ano ter essa cobertura dos 26 estados mais o Distrito Federal com a inclusão de 10 atletas do Acre então são notícias boas que vão mostrando o avanço do programa o desenvolvimento do programa que está se consolidando cada vez mais como o maior programa do mundo de auxílio atleta e eu termino aqui realçando essa importância que o Ministério do Esporte dá o Bolsa Atleta é um recurso que é gerido diretamente pelo atleta então nós apostamos nós investimos na responsabilidade do atleta na capacidade do atleta de tomar em suas mãos a sua carreira em ter um recurso sobre o qual ele pode decidir se ele investe na sua formação profissional se ele compra no equipamento se ele participa de uma outra competição se ele contrata um profissional que ele ache adequado então o Bolsa Atleta ele tem essa característica da autonomia do atleta do investimento que o governo faz nessa capacidade do atleta de participar da gestão da sua própria carreira nós achamos isso fundamental essa autonomia e essa categoria e essa condição que o atleta tem de poder também fazer a gerência da sua carreira esportiva para nós isso é um ponto fundamental e o Bolsa Atleta então é o pilar da nossa política de apoio a essa autonomia dos atletas brasileiros Obrigado secretário Leiser vamos agora iniciar não sei se o ministro quer falar alguma coisa vamos iniciar a coletiva ok as pessoas que se inscreveram aqui os jornalistas que se inscreveram a gente vai ter 15 minutos Oi mais um inscrito ok mas vamos começar a lista aqui depois a gente vê quais os novos inscritos bom vamos lá Daniela Almeida TVNBR não Oi Oi Glauco Ferreira da TV Brasil secretário o senhor falou a respeito da importância de se dar autonomia para o atleta investir em si próprio como foi feita essa avaliação o ministério entende que os atletas a maioria estão capacitados para fazer esse autoinvestimento não seria em alguns casos talvez uma alternativa que se investisse também ou que gerasse esse recurso também para confederações enfim tocar a carreira do atleta as confederações já tem o apoio tendo origem na lei Agnello Piva que dá um financiamento adequado às confederações ao comitê olímpico ao comitê paraolímpico e também tem apoio de patrocinadores privados estatais e o apoio do ministério em diversos projetos então as confederações tem um apoio um leque de apoio grande nós precisamos também dar essa oportunidade ao atleta e na nossa avaliação o maior exemplo dessa condição que o atleta tem de gerir é o seu próprio resultado esportivo quer dizer o bolso atleta ele tem um critério absolutamente técnico só recebe aquele que teve um resultado importante esportivo entre os três primeiros em competições selecionadas o fato daquele atleta conseguir aquele resultado para nós já é um indicador da sua competência da sua condição de chegar lá principalmente aqueles que ainda não tinham o apoio do bolso que com todas as dificuldades conseguiram conquistar um desempenho esportivo fenomenal às vezes com o apoio da família com o apoio dos seus clubes enfim com muita dificuldade e aí passam a conquistar esse recurso então a maior prova dessa capacidade é esse resultado esportivo que ele conquistou sem uma ajuda do governo com suas próprias condições isso é preciso ter muita competência para atingir esse resultado Bom, próximo inscrito Natália da Band News Eu gostaria de saber não sei se vocês falaram esse dado e passou batido por mim o valor da bolsa se ele varia e o ministro falou na meta de melhorar a colocação do Brasil nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016 eu só queria entender essa bolsa pódio ela tem isso como foco além da bolsa atleta e ela será um adicional a bolsa atleta será paga a atletas que já disputam jogos olímpicos eu não sei que vocês podem antecipar disso por favor obrigado o bolsa pódio é uma categoria especial dentro do bolsa atleta que está voltada realmente para a conquista da medalha olímpica e da medalha paraolímpica então aqui nós estamos falando se o ministro falou antes da importância da inclusão da abrangência aqui nós estamos falando do foco estrito no resultado em poucas pessoas com resultados mundiais com resultados olímpicos então ela vai ser peneirada dentro dos atletas que estão na bolsa internacional e na bolsa olímpica porque você precisa estar entre os 20 primeiros no ranking internacional então já são pessoas que provavelmente estão em uma dessas duas categorias e ela vai substituir a outra categoria da bolsa então por exemplo um atleta que foi a Londres e tinha direito ao bolsa categoria olímpica ao estar no bolsa pódio ele não recebe o olímpico porque o valor do bolsa pódio é um valor muito superior a essa bolsa ele pode chegar até 15 mil reais essa análise do valor é uma análise individual caso a caso leva em consideração também os patrocínios das estatais não só o que vem pelo bolsa então há uma análise da composição de toda a remuneração porque aqui nesse caso nós estamos falando realmente de uma necessidade de participação nas principais competições do mundo na compra de equipamentos que tem que ser equipamentos de excelência tem que ser o melhor do mundo não é um equipamento bom é o melhor do mundo estamos falando de apoio com técnicos com equipe disciplinar que não são qualquer um são vitoriosos são campeões olímpicos são campeões mundiais então nós estamos falando realmente do universo do altíssimo rendimento e que tem um custo maior ele exige um investimento maior um foco exclusivo do atleta naquele resultado então aqui nós estamos falando de um apoio muito superior ao que é dado a essa base do atleta porque nós estamos falando de competir com a elite mundial por uma medalha olímpica pode chegar até 15 mil reais a bolsa não desculpa a bolsa atleta ela vai de 370 reais a 3.100 reais então hoje a categoria maior são 3.100 reais próxima pergunta Daniela Martins do Valor Oi aqui desculpa a voz ministro a gente já está há quase um ano da copa a gente está há cerca de um ano da copa e nessa semana o Marco Paulo Del Nero que é uma pessoa tanto próxima do governo quanto da FIFA já fez uma previsão de que os prazos das obras para a copa não devem seguir os prazos da FIFA devem ficar prontos até a copa sim mas não dentro daqueles prazos que foram firmados lá no início do acordo para a realização da copa no país o governo já trabalha com isso de não cumprir os prazos determinados pela FIFA para os jogos o governo trabalha com o cumprimento de todos os prazos nenhum governo pode trabalhar com a ideia de não cumprir prazos principalmente os prazos determinados pelo próprio governo eu não sei ao que se referia o senhor Marco Paulo Del Nero exatamente mas o governo tem dois cronogramas básicos um é o cronograma da infraestrutura esportiva propriamente dita a construção dos estádios que nós acompanhamos hoje já acompanhamos diretamente de cada obra porque já há meios para tanto nós entregaremos os estádios para a copa das confederações entregaremos os estádios para a copa do mundo de 2014 dos estádios da copa das confederações dois foram entregues em dezembro quatro serão entregues até abril teremos os outros seis com prazo até dezembro alguns já serão abertos para jogos em setembro como é o caso do estádio do internacional de Porto Alegre onde a previsão é de que haverá jogos já no mês de setembro do próprio clube outros tem prazo antes de dezembro como o caso do Corinthians de São Paulo mas a média que eles serão entregues até dezembro as outras obras são as obras de infraestrutura urbana são obras do PAC que passaram a figurar dentro da matriz de responsabilidade essas obras algumas foram retiradas a pedido dos governos locais prefeituras governos estaduais mas numa proporção muito pequena as demais permanecem são obras para as cidades e os estados onde a Copa do Mundo será realizada e nós trabalhamos também com o cumprimento dos prazos e nós só podemos falar sobre atrasos se alguém apresentar um caso concreto isso aqui não vai ser entregue para a Copa no mais nós trabalhamos com essa hipótese e o resto são grupos de trabalho de um planejamento meticuloso que foi feito na área de telecomunicações de energia de segurança pública e todos esses prazos também estão sendo cumpridos nós faremos agora no próximo mês de março uma visita de todo o governo coordenada por mim pelo ministério do esporte com representantes de todos os ministérios agências órgãos públicos autarquias que tem alguma relação com a Copa do Mundo iremos a cada estado repassar toda a programação de preparação e de organização da Copa das Confederações com os governos locais com os agentes públicos federais locais também além dos nossos que levaremos de Brasília também a representação local dos órgãos federais as prefeituras e os governos estaduais então há da nossa parte um rigor muito grande no cumprimento das tarefas determinadas para o bom andamento da Copa das Confederações e da Copa do Mundo aos seis da Copa das Confederações aos outros nós realizamos visitas ordinárias a cada três meses para verificação no local do andamento das obras de mobilidade urbana e das obras dos estádios acabei de passar para o Porto Alegre visitei o estádio do Internacional embora também tenha visitado a grande arena do Grêmio de Futebol Porto Alegrense que também é um orgulho de todos os gaúchos esse é colorado e o estádio do Inter também já concluía faltava pouca coisa para concluir as obras do Anel Inferior a obra do Anel Superior também já estava com todos os preparativos e as obras do estacionamento também que era só o terreno batido na última vez que eu estive lá já começava a ser estaqueada a área para a implantação da estrutura de concreto e a ideia dos dirigentes do Internacional e da empresa que constrói o estádio é de reabri-la em setembro para jogos faltando apenas uma parte do acabamento tive com o governador Tarso Genro também que tranquilizou o governo federal quanto ao andamento das obras de infraestrutura urbana e a mesma garantia obtive de prazos inclusive do prefeito José Fortunati isso tudo é feito em loco eu vou até o estado vou à prefeitura vou ao governo vou ao estádio para que tudo isso seja mantido em absoluto controle pelo governo federal vamos à próxima pergunta lembrando que os dois atletas medalhistas paralímpicos que estão na mesa também podem responder perguntas se vocês tiveram interesse a próxima pergunta é de Caroline Curvelo da Rede Vida bom dia eu gostaria de saber sobre o Bolsa Atleta quais são os critérios para poder receber essa bolsa e se já tem um número de quantos atletas serão beneficiados nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016 aqui no Brasil obrigado os critérios são critérios técnicos basicamente o processo é o seguinte o Ministério do Esporte com as confederações define as principais competições de cada modalidade que vão eleger os atletas e aí os atletas que tiverem entre os primeiros três colocados dessas competições podem receber o Bolsa então o que dá a quantidade de atletas são os resultados que esses atletas conseguiram nesses campeonatos e também o tamanho da delegação no caso do Paralímpico e do Olímpico todos os atletas que vão aos Jogos Olímpicos e Paralímpicos tem direito a esse benefício a nossa delegação que vai chegar em 2016 ela vai estar beneficiada em função da delegação que foi em 2012 e do Bolsa Pódio que independente da participação ou não dessa delegação em Londres os atletas podem ter o Bolsa Pódio se tiverem entre os 20 primeiros colocados e com chance de ganhar em 2016 então esses atletas de 2016 eles vão estar cobertos por esse resultado de 12 e pela evolução esportiva prévia a 2016 contemplada aí pelo Bolsa Pódio só aí nós teremos ideia de quantos só aí nós teremos exatamente um número mas o que a gente pode falar é que a nossa delegação em Londres ela teve entre Olímpico e ela teve 259 atletas Olímpicos e 182 Paralímpicos então esse é o total elegível pelo Bolsa né daqui até 2016 nessa categoria próxima pergunta Priscila Peixoto Rádio CBN ministro aqui é diante dessa venda nova venda e nova abertura de vendas para a Copa das Confederações os ingressos os ingressos já estão esgotados para os jogos aqui em Brasília e também para os de Salvador que é Brasil e Itália além desses jogos a gente também recebeu relatos de compradores que não conseguiram comprar para jogos alternativos no Rio de Janeiro tendo em vista toda essa situação eu queria saber se o ministério tem como rever essa situação e até mesmo tentar limitar o número de ingressos por comprador para ver se coíbe um pouco a ação dos cambistas que claro atuam bastante nesses dias e a gente acaba tendo uma situação bastante complicada que quem quer comprar não consegue comprar por causa dessa alta demanda A comercialização dos ingressos é uma atribuição exclusiva da FIFA dentro de critérios estabelecidos por normas brasileiras entre as quais a lei geral da Copa que estabeleceu direitos e garantias para meia entrada para terceira idade benefício para estudante e dentro desses critérios a FIFA faz a venda dos ingressos eu não tenho acompanhado de perto apenas a notícia sobre a procura para determinados jogos o que é natural a abertura aqui em Brasília acho que é o jogo Brasil e Japão e outro jogo também que é um clássico do futebol mundial que é Brasil e Itália talvez o maior esses dois países já decidiram a Copa do Mundo duas vezes Brasil e Itália e os demais jogos como o caso do Taiti com o campeão africano talvez a demora pela busca dos ingressos se explique pela ausência de um dos times na chave que era o campeão africano que só foi escolhido muito recentemente na final da Copa da África com a vitória da Nigéria sobre Burkina Faso a FIFA usa critérios objetivos que é acho que é o sorteio quando há uma demanda muito acima da oferta mas eu não tenho assim a explicação para os problemas porque isso é uma prerrogativa ou uma obrigação da FIFA explicar problemas que surjam na comercialização na distribuição ou nos critérios para a venda dos ingressos a pergunta agora e a última pergunta inscrita aqui na relação o repórter do Globo Demetrios Weber bom dia ministro secretário em relação a bolsa que está sendo anunciada hoje essa lista de novos contemplados quando que eles vão começar a receber o pagamento da bolsa qual a duração dessa bolsa por quanto tempo que eles recebem esse valor e eu queria entender também porque aqui no release que a gente recebeu fala que dos 441 atletas brasileiros que representaram o país em Londres 313 estão contemplados nessa lista os demais eles já estão recebendo a bolsa eles vão ganhar em outra lista na verdade esse número se refere ao seguinte nós estamos falando ainda da bolsa de 2011 nós estamos falando ainda de 2012 nós estamos falando que da delegação de 2012 já tem um percentual de mais de 70% que está coberto pelo bolsa no próximo anúncio nós já vamos anunciando o resultado de 2012 em que todos esses atletas mais de 400 vão poder se inscrever porque você pode ter aqui nessa diferença atletas que tiveram em 2012 e não tiveram em Pequim então esse número ainda é referente aos atletas que estiveram em Pequim mas mesmo desde Pequim 70% estiveram em Londres é isso que explica essa diferença o processo daqui pra frente até o recebimento é o seguinte a partir da publicação da lista os atletas tem 30 dias para enviar ao ministério o termo de adesão assinado a partir dessa entrega os pagamentos começarão a ser feitos então em torno de 30 dias grosso modo esses atletas começarão a receber o bolsa e o apoio é um apoio anual são 12 parcelas que são pagas aos atletas então é um auxílio por um ano e eles começam a receber a partir da entrega desse termo de adesão que eles têm aqui 30 dias para essa entrega a partir deste anúncio de hoje tem uma última pergunta escrita Karine da Agência Brasil boa tarde aliás bom dia ainda eu queria saber que está falando que é uma primeira lista ainda do ministério essa aí de 4 mil e poucos atletas os senhores falaram em 5 listas até o fim do ano queria saber no total quantos atletas devem ser contemplados aí quantas vagas aí no caso para a bolsa o ministério vai colocar à disposição e no caso da bolsa pódium esses 15 mil isso é fora o que ele recebe de patrocínio privado é isso? é isso é fora o que ele recebe de patrocínio privado o que ele recebe de patrocínio público pode sim ser considerado dentro desses 15 mil porque pode o ministério não pagar diretamente pode um estatal pagar diretamente no programa Brasil medalhas é um esforço do governo que envolve o orçamento geral da união através do ministério do esporte e o patrocínio das estatais mas os privados eles não contam nós estamos com 4 mil 992 atletas a estimativa que com os não olímpicos não paralímpicos nós podemos chegar até 5 mil e 700 aproximadamente até aproximadamente por quê? porque eles podem não se inscrever enfim nós podemos ter alguns percalços mas o universo elegível deve levar o programa até isso a bolsa de 2012 deve gerar depois também em números em torno disso aí nós ainda não temos essa estimativa e a bolsa pode atingir se a gente considerar os esportes coletivos até 300 atletas mas uma parte deles já está contemplada aqui nos olímpicos então realmente só ao final do último anúncio que a gente vai ter essa ideia de todos contemplados mas devemos aqui em relação a 2011 que os números já estão mais trabalhados chegar num número entre 5.500 5.700 aproximadamente em torno dessa faixa além disso há uma outra categoria que nós também denominamos de bolsa e que não se situa nessa lista de atletas que é o que nós chamamos de bolsa técnico o que é o bolsa técnico é a tentativa de alcançar para a preparação do atleta individual e do esporte coletivo o apoio do técnico propriamente dito do fisioterapeuta do psicólogo nutricionista porque a ausência desses profissionais levava só que o rendimento do atleta em competições que são decididas por um detalhe pesasse no resultado final do atleta muitas vezes é um adolescente que você envia para uma competição internacional representando o país sem a presença de um psicólogo ou de um psicólogo muitas vezes o peso dessa responsabilidade quando ele passa a ser conhecido a expectativa criada pela família pela imprensa pelos amigos isso tudo muitas vezes influencia no rendimento do atleta principalmente quando ele chega na fase decisiva da competição quando ele está na fase eliminatória ele ali disputando com o outro coleguinho ou com a outra coleguinha atleta mas quando a responsabilidade aumenta muitas vezes isso também pesa o nutricionista também a presença de uma alimentação exatamente adequada para aquela modalidade também é uma coisa importante o fisioterapeuta também a fisioterapia hoje é muito especializada não dá para oferecer uma fisioterapia genérica às vezes a fisioterapia tem que ser para aquela modalidade de atletismo para aquela modalidade de natação para o voleibol para o judô é uma determinada articulação é um determinado músculo que precisa de uma atenção especial e isso também às vezes faz uma falta grande na disputa para o atleta então essas atividades multidisciplinares vão ser contempladas pelos convênios que o ministério do esporte está fazendo com as confederações transferindo recursos para que essa assistência multidisciplinar possa ser dada tanto ao atleta individual quanto aos atletas dos esportes coletivos muito obrigado nós chamamos de bolsa porque embora não esteja nessa categoria porque vai ser esse técnico vai ser contratado pela confederação mas nós denominamos de bolsa técnico agora comentando uma coisa que o ministro falou nós vamos fazer o anúncio desses investimentos modalidade a modalidade e agora no dia 22 nós já vamos apresentar a nossa política para o hipismo que hoje o ministério tem uma política para cada uma dessas modalidades notadamente essas que estão no plano Brasil medalhas então no dia 22 o ministro vai anunciar esse rol de investimentos na categoria na modalidade de hipismo com todos esses apoios de equipe musculinar técnico e nós vamos seguir modalidade a modalidade dando publicidade a esse investimento muito bem muito obrigado a última pergunta ministro pode ser a última é só uma questão 72 milhões são para os atletas anunciados agora de 2011 ou isso também vai a branjeiros de 2012 uma outra questão poderia dar exemplos de modalidades não olímpicas e uma última questão esses 15 mil reais até 15 mil reais da bolsa pódio já não contemplaria a equipe técnica como nutricionistas fisioterapeutas ou ela essa bolsa técnica vai ser a parte da bolsa pódio 72 milhões são só para esses 4.992 atletas anunciados aqui nós temos uma dotação para esse ano superior a 180 milhões de reais modalidades não olímpicas não paralímpicas são aquelas que não constam do programa dos jogos por exemplo o beisebol o softball o karatê que são modalidades importantes tradicionais no Brasil com prática e que não tem não estão no programa dos jogos olímpicos nem dos jogos paralímpicos e a bolsa como nós falamos antes é uma bolsa que será administrada pelo atleta então o atleta ele sabe o que é necessário muitas vezes é a sua própria subsistência o dinheiro para a gasolina do seu carro para ir treinar ou as vezes um profissional que ele por algum motivo acha que é necessário não estar contemplado no apoio da seleção ou mesmo equipamento enfim ele tem essa autonomia para fazer essa gestão mas é independente de todo o apoio de todo o planejamento que o Ministério do Esporte construiu com a confederação da sua modalidade e com o Comitê Olímpico Brasileiro ou Comitê Paralímpico e com detalhe ou seja tudo isso tem um funil muito rigoroso que ele é cobrado pelo resultado a manutenção da bolsa depende do resultado portanto o pressuposto é que ele use a bolsa em função do resultado do desempenho porque se ele perde o desempenho ele também perde a bolsa muito muito obrigado muito obrigado e boa tarde a todos muito obrigado pela presença você acompanhou ao vivo de Brasília o anúncio do Ministério do Esporte sobre a lista dos contemplados pelo programa Bolsa Atleta o programa deve ter recorde de beneficiados em 2013 4.992 atletas de 55 modalidades estão na lista aumento de 17,7% em relação a 2012 o valor do benefício mensal varia de 370 reais para atletas estudantes a 3.100 reais para esportistas olímpicos e paralímpicos a previsão de investimentos no ano é de 72 milhões de reais o objetivo é dar condições para que os atletas se dediquem aos treinos e participem das competições as modalidades com maior número de beneficiados são atletismo e natação e o ministro do esporte Aldo Rebelo comemorou os números do programa que já concedeu mais de 18 mil bolsas desde 2005 o programa completa 8 anos de existência nós temos mais de 18 mil bolsas distribuídas atletas de alto rendimento na primeira lista de 2013 divulgada nesta sexta-feira o benefício conta com o recorde de atletas atendidos são 4.992 em 55 modalidades que pertencem aos programas olímpico e paralímpico o número representa um aumento de 17.7% em relação aos contemplados de 2012 neste ano o ministério do esporte concederá aos atletas duas bolsas uma referente aos resultados conquistados em competições de 2011 e outra relativa ao resultado de 2012 e ainda durante o anúncio o ministro do esporte disse que o programa Bolsa Atleta representa a nacionalização integração e o empenho do governo pela prática do esporte para o ministro uma das metas do programa é reduzir desigualdades sociais e regionais pela primeira vez também nós teremos atletas contemplados de todas as 26 unidades federativas estaduais e mais o distrito federal na última vez nós não tínhamos atletas do Acre agora nós passamos a ter 10 atletas da nossa remota fronteira com a Bolívia e o Peru também contemplados por essa ação do ministério do esporte e do governo isso significa para nós a nacionalização desse programa ao alcançar atletas de todo o Brasil de todas as unidades da federação significa também a plena integração das atletas e dos atletas brasileiros a um benefício que pode elevar e integrar todo o nosso território todas as nossas regiões a prática do esporte de alto rendimento esse também é um registro que eu destaco porque a nacionalização dos Jogos Olímpicos é também um objetivo do governo ou seja só há sentido em o Brasil acolher um grande evento como os Jogos Olímpicos e Paralímpicos se esses eventos gerarem também benefícios para todo o país o Brasil é um país muito bonito muito bom fantástico nosso país nosso povo nossas atletas e nossos atletas mas o Brasil também é um país muito desequilibrado e muito desigual e a política do Estado brasileiro a política do governo tem também como meta enfrentar essas desigualdades reduzir essas desigualdades combater as desigualdades que não são apenas desigualdades sociais são também desigualdades regionais e muitas vezes as desigualdades regionais reproduzem também as desigualdades de oportunidade para o secretário Ricardo Leiser o governo trabalha pelo fortalecimento do esporte no país não só pensando nas próximas Olimpíadas mas na formação de uma geração de atletas de alto rendimento Esse é um ano especial para o esporte e para o atleta brasileiro e esse 2013 já no sentido da consecução dos nossos objetivos em 2016 no Rio de Janeiro e da construção de uma base de um legado esportivo dos Jogos Olímpicos muito sólida que nós imaginamos que vai construir a história do resultado esportivo do Brasil em 2020 em 2024 porque a nossa intenção é ter o melhor desempenho esportivo da história do Brasil em 2016 mas que isso não seja um voo de galinha isso continue para 2020 para 2024 e assim por diante e o Bolsa ao abranger essas categorias estudantis de base o próprio Bolsa na categoria nacional vai dando a condição para que essas gerações de atletas se desenvolvam e possam chegar às edições de Jogos Olímpicos e Jogos Paralímpicos outras informações sobre o programa Bolsa Atleta no site do Ministério do Esporte www.esporte.gov.br continue na NBR a TV do Governo Federal the eb eb A CIDADE NO BRASIL